A enfermeira Mandy está envolvida em um perigoso esquema de tráfico de órgãos e tudo começa a dar errado quando sua comparsa Regina resolve meter a mão na massa. Oi pessoal, meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto e agora eu vou fazer uma análise sobre essa comédia de terror chamada Twelve Hour Shift então se você estiver interessado nessa obra, me acompanhe. Twelve Hour Shift é um filme que eu fiquei acompanhando ano passado e ele estava aparecendo aqui e ali em vários sites sobre filmes de terror então eu resolvi assistir esse filme, mas sem saber praticamente nada sobre ele a não ser que ele é protagonizado pela Angela Beres que é a atriz que fez um filme que eu adoro chamado May Obsessão Assassina então quando eu comecei a ver esse filme eu percebi que na verdade ele se tratava de uma obra que focava mais realmente no humor então a gente tem todo um primeiro e um segundo ato focados na comédia com alguns elementos ali violentos aparecendo aqui e ali até que no terceiro ato do filme a gente entra realmente mais ali no campo da violência e do sangue mas esse filme realmente ele tem um tom de comédia então até os elementos de terror e suspense que tem nele são voltados para o humor eu estou avisando isso aqui porque tem muita gente que acha que quando o filme tem comédia ele não entra ali no gênero do horror né mas como aqui a gente tem uma mistura interessante sobre isso eu vou abordar aqui no canal e aí também você pode tirar as suas próprias conclusões sobre esse filme A protagonista aqui é a Mandy que é uma enfermeira que tem ali um caráter extremamente duvidável ela é muito apática, muito desinteressada e a gente descobre logo ali no início da trama que ela está ali participando de um esquema de tráfico de órgãos junto com a prima dela atrapalhada Regina só que o que acontece é que a Regina esquece um órgão que ela deveria levar ali para o chefe dela e acaba que elas precisam arranjar um novo órgão ali naquela mesma noite no hospital e a Regina como ela quer participar ali e fazer tudo ali o mais rápido possível ela acaba matando uma pessoa iniciando todo um processo ali cômico de encobrir os assassinatos que começam a acontecer no hospital então a vibe aqui de 12 Hours Shift é realmente essa ideia de dispor para o espectador um tom de comédia dark onde a personagem principal é muito irônica e ela simplesmente fica vendo as coisas acontecerem na frente dela e faz comentários sarcáticos sobre tudo todos os personagens têm muitas atitudes idiotas, cometem muitos erros então a gente fica vendo tudo isso acontecer pela visão desinteressada dessa protagonista até o momento que ela tem que participar realmente de tudo para poder enfim não ser presa já que ela faz parte desse esquema de tráfico de órgãos esse filme tem boas tiradas eu ri bastante em alguns momentos ali mas o ato final desse filme eu achei que deixou um pouco a desejar mas isso eu vou falar um pouco ali na parte de spoilers só que o início e o meio desse filme realmente me surpreenderam porque é uma mistura de comédia com morbidez que me agradou e eu não estava esperando por isso além do mais a gente tem que levar em consideração que esse é um filme de baixo orçamento mas que ele foi muito bem realizado apesar de ter esse baixo orçamento então você vê que aqui o roteiro se ampara muito bem na comédia e faz isso muito bem mas também os aspectos técnicos dele são bem realizados e os atores do elenco apesar de alguns terem personagens que não são ali tão interessantes esses atores estão bem afiados no muro então vamos passar para a parte de spoilers aqui de 12 hour shift e se você não quiser saber de spoilers pula para esse minuto aqui e vamos para o momento desse filme bom, a comparsa da Mandy a Regina ela resolve entrar no hospital se fingindo de enfermeira para matar uma pessoa e extrair o órgão dela já que toda a cagada que elas fizeram fez com que o chefe da Regina e da Mandy precisasse de um novo órgão urgentemente naquela mesma noite então a Regina vai atrás de um órgão mata um paciente do hospital e aí isso atrai a polícia as enfermeiras ficam desconfiadas e aí para poder encobrir esse assassinato acontecem outros assassinatos e aí a Mandy entra numa enrascada cada vez mais profunda e ela tentando apagar esses incêndios é bem divertido durante o filme mas ali no ato final um manda-chuva ali do esquema de tráfico entra na história para poder perseguir os protagonistas e caso elas não consigam o órgão ele vai levar uma delas para pegar o órgão delas acontece uma verdadeira confusão e eu achei que esse momento poderia ter um humor mais legal e afiado como teve no início não é o que acontece mas ao mesmo tempo isso não faz com que o filme perca o seu brilho e no meio disso tudo ainda tem um fugitivo da polícia que está ali no hospital que é interpretado pelo David Arquette ele entra ali no bolo da história ele não tem muito a ver e eles servem basicamente como personagem que é um convidado especial mesmo já que o David Arquette ele é um dos produtores desse filme então resumindo eu achei que o início e o meio são fortes tem um estilo de comédia indie que é muito legal me agradou mas o ato final desse filme ele é muito confuso incoerente e ele não combina muito bem com o humor inteligente que a gente viu no início e no meio do filme eu vou dar quatro fantasminhas para esse filme porque ele me fez gargalhar em alguns momentos então é um estilo de humor que eu não esperava e conseguiu realizar em mim o objetivo final dele que é causar risadas e todo o estilo mórbido e absurdo da história desde o início me agradou bastante e eu gostei dessa combinação esquisita de apatia falta de expressão desinteresse e ironia da personagem principal que recheia o protagonismo dessa história e só mais uma informação aqui desse filme ele é dirigido e roteirizado por Brad Grant que é um dos nomes ali da comédia e do terror que estão despontando e ela tem um filme que eu já fiz uma análise aqui no canal chamado Lucky uma mulher de sorte eu vou deixar aqui o link caso você queira ver a crítica que eu fiz e é isso pessoal essa foi a minha análise de Twelve Hours Shift espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtam e comentem e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Tomeu Susto para saber de mais lançamentos do terror do suspense de mistério de comédias de terror é isso até o próximo susto tchau 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 tchau